O ambiente tóxico, ele retrai pessoas, as pessoas simplesmente pensam que entre benefícios e malefícios, os malefícios acabam pesando mais, e qualquer ideia que ela tenha, ela vai preferir não fazer, porque tem alguém para ter a ideia por ela, né? É um detalhe perfeito, assim, pode concluir. Não, e eu queria até colocar na mesa a experiência de um colega que mudou de empresa, e ele sofria isso na empresa antiga dele, de repente, quando ele foi para uma outra, com uma cultura totalmente diferente, cara, no onboard dele, tinha já umas cinco pessoas diferentes querendo ajudar, assim, o que você precisa disso, o que tem que ter treinamento daquilo, o cara olhou para o lado assim, meu Deus do céu, onde que eu estou? Parecia um outro mundo. É uma coisa assim, ele falou, cara, Diego, eu não acreditava, não acreditava que existia isso, entendeu? Passou muito tempo na empresa antiga, né? E aí ele foi para uma outra, completamente diferente, data drive aí, uma cultura mais startup, e descobriu um outro mundo, impressionante. Cara, é muito legal isso, e assim, eu acho que esse ponto, lembra que eu falei lá atrás, assim, até do entendimento de onde estão os seus problemas, onde não, essa falta de autoconhecimento da empresa, o que mais confunde hoje é a falta da coerência, sabe? Assim, você pregar uma parada e você não conseguir entregar aquilo. Então é a mesma coisa, meu, vocês dois chegam em casa e falam assim, a casa é de vocês, vocês são donos dessa casa, tá bom? Aí vocês vão lá no sofá, eles falam, puta, eu queria uma água, não, eu abro o armário da minha casa, eu pego a água, aí fala, puta, não sei o que, não, a geladeira é eu que abro. Aí, beleza, vai passando os dias, chegou a conta de luz, eu não vi, vocês até viram, mas falam, cara, puta, a casa é da Juliana, né? Não vou me meter aqui, não. Aí cortaram a luz, porque eu não paguei a conta. Eu falo assim, mas vocês dois são donos de casa, eu falei, cadê o senso de dono de vocês? Vocês falam assim, Ju, mas é que assim, você falou, mas é que a água, o copo... Não, isso é desculpa, isso é não sei o que. E às vezes a prática não consegue sustentar a parada, assim, então é muito de entender. Então, assim, exemplo, uma vez, cara, lá atrás, eu lembro que isso me marcou muito. Era uma empresa ali, um cliente aqui, falava muito a comunicação, a gente tá muito aberto, então começava ali às vezes a reunião de liderança, gente, alguém quer colocar algum ponto, perguntem e tal, e também no final. Então, eles tinham pra eles que era uma empresa super aberta. Só que uma vez uma menina fez uma pergunta e que o diretor respondeu assim, eu acho que a gente é um pouco mais inteligente do que isso pra fazer uma pergunta dessas, mas tudo bem, respondendo a sua pergunta... Cara, depois ficou todo mundo assim, ó. E eu aqui, assim, né? Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu. Aí, no final, né? E aí, gente, mais alguém, alguma pergunta? Tipo, ninguém, porque ninguém quer ser constrangido. Só que a empresa tinha na cabeça de que, cara, damos voz, todo mundo é senso de dono, tem que perguntar, a gente se comunica. Por que que não engaja? Assim, puta, por que você não corrigiu ali, naquela hora, entendeu? É o exemplo, e o exemplo ele arrasta. As pessoas, elas vão sendo marcadas por aquilo. É entrar alguém mesmo no meio, sabe? Fazer uma mediação do tipo, puta, cara, eu achei super desilegante. Sabe? Dá um feedback ali mesmo, sabe? Incentiva essa comunicação aberta. Senão, puta, olha, desculpa, vou discordar de você. Achei o comentário dela, na verdade, muito inteligente. Tipo, obrigado aí pela participação, Maria, sabe? Por isso isso, isso, trazer um ponto, assim. E é uma coisa, não é uma questão intelectual, é uma questão natural do ser humano, nós, enquanto seres que colaboram. Por exemplo, estímulo-resposta. Eu vou lá, eu quero mudar o processo, eu quero questionar, propor novas ideias. Eu vou lá tentar pegar o doce. Aí batam na minha mão, tiram a mão daí. Aí eu vou de novo. Os macaquinhos na jaula lá. Exato. Eu vou de novo, tá, de novo, bate na mão. Aí na terceira, não vou querer pegar o doce, meu. Entendeu? É tão simples quanto isso, estímulo-resposta. Isso aí é experiência de rato em um laboratório. E tá sendo passado. Assim, novas formas. E a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Exato. E isso a gente não leva em consideração. E às vezes o problema, cara, o que mais tá pegando ali é porque a gente não levou em consideração esse detalhe. Mas como que é a dinâmica? Mas como que foi a dinâmica até aqui? Porque o que as pessoas, elas não vão se constrangir? E quais são os incentivos de elas fazerem diferente daqui pra frente? Então, ninguém quer ser constrangido, gente. A gente foge de conflito. A gente é tão natural quanto. A gente vai fugir de todos os conflitos possíveis. Mas o contrário também é verdadeiro, sabe? Se você tem uma cultura, sei lá, me corrija se eu estiver errado aqui. Se você tem uma cultura da restrição, as pessoas vão estar reprimidas. Mas, ao contrário, se a pessoa percebe que ela está participando e pertencendo àquele processo, cara... Entra num estágio legal, né? É outra pegada.